Sou professor de matemática e acredito que a educação seja um agente de transformação e que possa, que deve e que vai conseguir transformar a realização de sonhos. Eu fui criado pela minha tia, que fazia faxina, solteira. Ela criou a mim e os seus dois filhos, com muita luta e muita dedicação. Eu optei em morar com a minha tia, pois a minha mãe trabalhava em uma loja de departamentos e eu era muito apegado aos meus primos. Então, eu hoje posso dizer que eu tenho duas mães. A infância das minhas mães foi uma infância muito difícil, porque elas foram criadas em uma estalagem no Rio de Janeiro. Ela e quatro irmãos ficaram órfãos muito cedo. E Romélio, que era irmão de seus pais, assumiu a tutela dos filhos para que eles não fossem para um abrigo. A criação da minha tia foi uma criação que conseguiu formar a mim, professor, meu primo, que é engenheiro, e minha prima, que é assistente social, dando formação acadêmica aos três. Por um período, minha mãe passou por momentos difíceis, ela perdeu tudo, perdeu emprego, ela perdeu residência, e eu estava trabalhando, naquele momento resolvi alugar um imóvel onde eu fui morar com ela, para ela se restabelecer. Três anos depois, Romélio, já aposentado, ele começa a desenvolver o mal de Alzheimer. Como foi uma pessoa muito significativa na minha vida, já que ele me assumiu como pai, quando minha mãe engravidou, eu fui morar, trouxe ele para morar conosco. Foram dez anos cuidando do Romélio, dez anos acordando à noite para trocar a fralda, dez anos cuidando da sua higiene, tratando de suas caras, mas dez anos não de tristeza e de sofrimento, dez anos de aprendizagem. Momentos difíceis, mas momentos de aprendizagem, sim. Eu nunca cheguei à escola com as noites mal dormidas, cansado, tratando o meu aluno de forma arrogante ou grosseira. Eu sempre continuei focando pelo bem das crianças que estavam comigo. Em 2014, com a morte do Romélio, eu consegui ingressar no mestrado, no qual eu concluí em 2016. A escolha do magistério foi uma escolha difícil para mim. Eu tive preconceito até da minha família, porque quando eu optei ser professor, eu ouvi da minha mãe, assim, graças a Deus, o seu primo é engenheiro, então, se algo lhe faltar, vai ter alguém para te amparar. Isso é muito difícil, não é? Você está numa profissão que já tem dificuldades e você perceber que o seu sonho já tem que ser enfrentado dentro da sua casa. Eu passei por uma universidade muito distante. Eram quatro horas para chegar da faculdade até a universidade. Eu pegava um ônibus, um trem e outro ônibus. Por muitas vezes o dinheiro contado, dado pelo Romélio ou pela minha mãe, eu dormia na condução pelo cansaço e tinha que andar quilômetros a pé para chegar à faculdade. E uma coisa que me lembra muito, que me marcou muito, foi quando, num trem, um trem avariou, ficou preso entre uma estação e outra, e eu não consegui chegar para a realização de uma prova. Ao conversar com o professor, eu falei com ele, você pode me dar uma nova oportunidade? Ele disse, infelizmente não. Porque se você fosse bom, você passaria para uma universidade próxima à sua casa. A partir daquele dia, eu nunca mais voltei para aquela faculdade. Mas eu não desisti dos meus sonhos. Ao chegar à casa, eu conversei com a minha tia e perguntei, você me dá uma nova oportunidade para que eu termine o ano estudando e eu possa ingressar numa universidade próxima à minha casa? E ela disse, sim, com certeza você vai conseguir. E eu consegui. Eu consegui, foram momentos difíceis de estudo, um momento em que veio morar conosco o irmão da minha tia, portador do vírus HIV. Éramos quatro já morando num casebre, e nós nos dividíamos para cuidar dele, um cadeirante. Então, era todo um cuidado, cuidando de uma pessoa doente, já com a doença em estado avançado. E ele veio a falecer muito rapidamente. E uma coisa que eu comecei a falar é sobre sonhos. Cada um tem um sonho. Alguns têm um sonho profissional, têm um sonho pessoal. Um sonho pode ser de uma dificuldade que você tenha. O sonho do meu tio era a descoberta da cura, da vacina, onde ele não conseguiu realizar. Vocês já pensaram para pensar, pararam para pensar, por exemplo, hoje? Qual é o maior sonho que vocês têm? Eu sou professor há 23 anos. Quando a gente trabalha no magistério, a gente lidar com vidas. Cada vida é uma história. Cada história faz parte da gente. Muitas me marcaram. Alguns sonhos eu consegui auxiliar, ajudar. Alguns eu ressignifiquei. Talvez alguns eu tenha até frustrado, não sei. Mas eu tenho a certeza que alguns deles me marcaram muito. E eu vou contar alguns. Primeiro, eu vou contar a história de Valdeci. Valdeci era um aluno do ensino supletivo noturno, logo no início da minha carreira. Valdeci veio do interior do Nordeste, com R$ 25,00 no bolso, e um sonho, ser ator, um caminhão de melão. Trocou seu serviço de faxina por moradia, alimentação e até a mensalidade da escola, que era uma escola particular. Valdeci hoje é um grande ator, mas ele possui um projeto numa comunidade do Rio, deflagrada pelo tráfico, onde ele oportuniza, através de oficina de teatros, a realização de sonhos de crianças que foram esquecidas. Ele dá oficina para adultos, para crianças especiais, para todos que estão inseridos ali. Então, posso dizer que Valdeci hoje, ele é um oportunizador de sonhos. Uma outra história que me marca muito é a Marlon. Marlon foi meu aluno do sexto ao nono ano. Ele também era de uma comunidade deflagrada. E um menino muito inteligente, ganhador de Olimpíadas de Matemática, super premiado, um super vencedor, com várias medalhas. E eu sempre dizia para o Marlon, conquiste, mas conquiste com humildade. O segredo de um vencedor é ser humilde. Marlon tinha um sonho, ingressar no Instituto de Engenharia Militar. Ele conseguiu. Conseguiu e não gostou. Hoje ele cursa matemática aplicada numa universidade particular do Rio de Janeiro, onde ele tem bolsa e recebe uma ajuda de custo para se manter. Ano passado, ao encontrar o Marlon, eu perguntei a ele, a matemática teve grande significado na sua vida? As Olimpíadas de Matemática foram tão marcantes para você? E ele me disse o seguinte, professor, a Olimpíada de Matemática foi um pretexto que o senhor utilizou para que nós nos percebêssemos vencedores. Ele entendeu tudo. Eu não quero formar engenheiros, eu não quero formar matemáticos, eu quero que dentro, na minha escola, com crianças de classes menos favorecidas, cada um se descubra um vencedor. Escolha aquilo que ele queira. Uma outra história foi a Ana Júlia. A Ana Júlia foi minha aluna, chegou ao sétimo ano reprovada em matemática. Ela vinha apenas em matemática, é um choque, a reprovação é um soco no estômago. A estima lá embaixo, uma menina que vivia triste, mas eu percebi que ela amava resolver problemas de matemática. Adorava desafios. Eu falei, Ana Júlia, vamos participar de uma Olimpíada, ela falou, é de marcar X, múltipla escolha? Eu falei, não, ela é discursiva. Ela não só participou, como ela venceu. Ela foi medalha de prata. E na ocasião, na premiação, falei com a Ana Júlia. Ana Júlia, nunca permite, permita, que pessoas impossibilitem a realização dos seus sonhos. cada obstáculo que você encontrar, cada dificuldade que você tiver, tome como um crescimento, algo que vai fazer com que você se torne melhor. Muda a sua vida, muda seu destino. Você é capaz de ser aquilo que você queira, e ninguém vai dizer ao contrário. Também, da mesma linha da Ana Júlia, eu recebi o Luiz Augusto, um aluno com déficit cognitivo, quer dizer, um menino que tinha muitas dificuldades, mas adorava resolver problemas. Ele também foi vencedor de uma Olimpíada de Matemática, hoje ele cursou o ensino médio em uma instituição privada, com bolsa, e está trilhando o seu caminho, com certeza um caminho de sucesso, de superação. Eu ainda tenho muita coisa a realizar. Hoje, eu tenho muitos alunos com graus de autismo diferentes dentro da minha sala. E eu fico pensando que matemática eu preciso construir para esse aluno. É uma educação pela matemática, não é educação para a matemática. Eu quero construir a matemática que vai fazer sentido na vida daquela criança. Então, é essa matemática que eu acredito, essa é a matemática que eu quero construir, é que eu venho conseguindo. Então, eu tenho muitos desafios. Nesse processo, eu percebi que cada um tem seus limites, suas limitações, cada um tem seu tempo, cada um tem suas angústias, cada um tem suas tristezas, cada um tem suas referências, cada um tem seus sonhos. E fechando essa reflexão, que começou com uma história que eu me considero uma história de resiliência, já que eu fui uma criança que veio de uma classe menos favorecida e que a escola e a educação me oportunizou, me oportunizou a realizar meus sonhos, eu pergunto a vocês que estão aqui hoje, vocês oportunizam a realização de sonhos das pessoas que amam, das pessoas que estão à sua volta, no seu convívio, e os seus sonhos? Você possibilita? Você cria situações para que eles sejam realizados? Nós vivemos tempos, né, de ansiedade, de depressão, de doenças da alma. A escola não pode ser um lugar onde se oprime. A matemática não pode ser uma matéria que segregue. A gente tem que construir uma escola que oportunize, uma escola que valorize, uma escola que respeite as diferenças, uma escola que inclua. Então, ao sair daqui hoje, eu gostaria que cada um fizesse uma reflexão. será que oportunizar a realização de sonhos de pessoas não é um crescimento pessoal para cada um de vocês e não é um alimento para a alma? Muito obrigado por vocês. Obrigado. 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 Obrigado.